A Dilma fez um concurso para 100 mil na educação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas o Estado foi muito inchado. Vou dizer que não precisa de professor, mas o excesso atrapalha. Gente, é o seguinte, o Bolsonaro disse que o excesso de professores atrapalha o país? Sério, em todas as escolas que eu trabalho, que eu já trabalhei, em todas falta professor, e aí vem um asno desse, falar uma besteira dessa? Eu me pergunto assim, né? Como é que podem colocar um burro desse na presidência da república, uma pessoa sem noção? Tem uma teoria, provavelmente é a falta de professores, né? Fora Bolsonaro! Fora demônio! Satanás! Fora Bolsonaro! Legenda por Sônia Ruberti